Entrares Acreditam Acreditam Nota Nota Curs 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 Honesto Drogada Entras Drogada Entras Bita Acreditam Bita Acreditam Gongchek Nota Gongchek Nota Zlo Kursu Somae Manga Somae Manga Jumsu Ponte Jumsu Ponte Saob Um negocio Saab Um negocio Oben Forno Oben Forno Sião Isam Sião Isam Tãozican Honesto Tãozican Honesto Contra-se Através Contra-se Através Contra-se Através Contra-se Através Chatting-ada Bate-papo Chatting-ada Bate-papo Chatting-ada Bate-papo Chatting-ada Bate-papo Tuchet Acho Tuchet Acho Tuchet Acho Tuchet Acho Bate-papo 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 Tuchet 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 Umanu Incan Umanu Incan Umanu Vambocada Reptir Vambocada Reptir Vambocada Reptir Vambocada Reptir Reptir Tribunal Tribunal Atrás Cineanin Através Chattingada Acho Acho Acima Incan Humano Incan Humano Repetir Repetir Atrás Cineanin Querida Bichin Louco Bichin Louco Bichin Louco Bichin Louco Join Tens 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 machucar machucar de repente de repente de repente de repente quali oficial quali oficial quali oficial quali oficial tuta conjunto tuta conjunto tuta conjunto tuta conjunto pipa 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 solitario solitario 자유 liberdade 자유 liberdade 자유 liberdade 자유 liberdade 열 calor 열 calor 열 calor 열 calor 던지다 Lançar Lançar Micin Louco Micin Louco Machucar Tachigué-há-da Machucar Gatschak-sero-un De repente Gatschak-sero-un De repente Quali Oficial Quali Oficial Duta Conjunto Duta Conjunto Yen Pipa Yen Pipa Weroon Solitario Weroon Solitario 자유 Liberdade 자유 Liberdade El Klor 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 Donsi-da Lonsar Donsi-da Lonsar Kheriak Mysink Kheriak Kheriak Turku KERYAK TRUK DABI BURBLETA DABI BURBLETA DABI BURBLETA DABI BURBLETA JOGECKOPTEGY CONSHA JOGECKOPTEGY CONSHA JOGECKOPTEGY CONSHA CONSHA JOGECKOPTEGY CONSHA COPPYONG VASU COPPYONG VASU COPPYONG VASU COPPYONG VASU TAP TOR TAP TAP TOR TAP TOR 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 JOPPYONGE iGONE TOR 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 옆으로 성장하다 성장하다 현금 전투 항공기 Airnav 조개 껍데기 꽃병 꽃병 vaso 답 torre 옆으로 cruz 옆으로 cruz 성장하다 cresceres 성장하다 cresceres 전투 항공기 Airnav 총 armes fog armes fog 총 armes fog armes fog armes fog 통결 fras 통결 fras 통결 fras 통결 fras 받아들이다 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 장님이 젖은 젖은 관광 놀라게 하다 alarme 놀라게 하다 alarme 놀라게 하다 alarme 놀라게 하다 alarme prata 은색 은색 prata 은색 prata 총 arma arma 총 arma 치료하다 cura cura 받아들이다 aceitar 받아들이다 aceitar 장님이 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 세고 젖은 mol가 멀고 시장 멀고 비싸裏 깔고 지지 뺐이 Alarm Pont Prata Ilki Diario Paui Rocha Paui Rocha Paui Rocha Je능 Talento Je능 Talento Je능 Talento Je능 Talento Erro 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 Pratica 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 살아 있는 Vivo 살아 있는 Vivo 살아 있는 Vivo Ilgi Diário Ilgi Diário Pawe Rocha Pawe Rocha Je능 Talento Je능 Talento Silso Erro Silso Erro 전쟁 Guerra 전쟁 Guerra Tocparo En Linha Rita Tocparo En Linha Rita Orisagun Estúpido Orisagun Estúpido 연습ada Prática 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 Para Desenvolve 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 Para Saba Saba Vivo Saba Mijun D�를 Trifle, cêguu, 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 cêguu. Segue Aceita Aceita Momento Viagem 여행하다 Viagem 돌려주다 Retorna 돌려주다 Retorna 돌려주다 Retorna 돌려주다 Retorna Ijungi Em Lobro Tam Circa Tam Circa Tam Circa Tam Circa Banha Banha Desenho animável Banha Desenho animável Banha Desenho animável 큰 empla 큰 empla 큰 empla 큰 empla mo la mo la mo la mo la D를 따르다 segue D를 따르다 segue 동의하다 aceita 동의하다 aceita 순간 momento 순간 momento 여행하다 viagem 여행하다 viagem 돌려주다 retorna 돌려주다 retorna 이중이 em lobro 이중이 em lobro 땀 cerca 땀 cerca 만화 만화 desenho animado 만화 desenho animado 큰 empla 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 mo la mo la go 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 gong gong ginsangai fulgat ginsangai fulgat ginsangai fulgat 둘 중 하나 둘 중 하나 ou 둘 중 하나 ou 둘 중 하나 ou pé estômago pé estômago pé estômago pé estômago o suficiente 충분한 o suficiente 충분한 o suficiente 충분한 o suficiente 이미 já 이미 já 이미 já 이미 já 야생이 selvagem 야생이 selvagem 야생이 selvagem 야생이 selvagem 양초 vela 양초 vela 양초 vela 양초 vela del« conectar» wny mi est unf・点 封 quão stimul wości tez demos stoked aos objetivo ckså utenant Objetivo Guruda Vista Guruda Vista Ginjang e pulta Relaxar Ginjang e pulta Relaxar Dul 중 하나 O Dul 중 하나 O Pé Estômago Pé Estômago Chumbunan O suficiente Chumbunan O suficiente Imi Já Imi Já Yasengi Selvagem 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 Yangcho Vela Yangcho Vela Chodengi Elementar Chodengi Elementar Mokpio Objetivo Mokpio Objetivo Mente 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 Sorinê-o Em voz alta Sorinê-o Em voz alta Chilho-so Consultório Chilho-so Consultório Chilho-so Consultório Chilho-so Consultório Hangé-a-da Vela Hangé-a-da Vela Hangé-a-da Vela Hangé-a-da Vela Il Trabalho Il Trabalho Il Trabalho Il Trabalho Fundo Begyeong Fundo Begyeong Fundo Begyeong Fundo Ujong Amizav Ujong Amizav Ujong Amizav Ujong Amizav Balguン Bat jakim Parhuhu Bat 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 Campo Tlpan Campo Tlpan Campo Mente Mente Wanducong Ervilha Wanducong Ervilha Sorinê-o Em voz alta Sorinê-o Em voz alta Tlilhoso Consultório Tlilhoso Consultório Hangé-a-da Vela Hangé-a-da Vela Il Trevail Il Trevail Begion Fundo Begion Fundo U정 Amizad U정 Amizad BALGEN Quaaru BALGEN Quaaru Tlpan GAMBU Tlpan GAMBU Tlki Tlki Morango Tlki Morango Tlki Morango Tlki Morango Tuktukan Inteligente Inteligente Tuktukan Inteligente Tuktukan Inteligente Haju Bastante Haju Bastante Haju Bastante Haju Bastante Buksu Kırpintairo Buksu Kırpintairo Buksu Kırpintairo Buksu Kırpintairo Kırpintairo Sanyangada Kırpintairo 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 Aluno Kırpintairo 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 Aluno 떨어지다 solta 떨어지다 떨어지다 solta film 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 거짓말하다 mentira 거짓말하다 mentira 거짓말하다 거짓말하다 mentira 예의 바른 educado 예의 바른 educado 예의 바른 educado 예의 바른 educado 딸기 morango 달기 morango 똑똑한 inteligente 똑똑한 inteligente 아주 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 bastante 복수 carpinteiro 복수 carpinteiro 산양하다 과싹 산양하다 과싹 눈동자 aluno 눈동자 aluno 떨어지다 solta 떨어지다 solta film 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 거짓말하다 거짓말하다 mentira 거짓말하다 mentira 예의 바른 educado 예의 바른 educado educado 앞쪽에 aviante 앞쪽에 aviante 앞쪽에 aviante 앞쪽에 aviante 청소년 adolescente 청소년 adolescente 청소년 adolescente 청소년 adolescente 게으른 ocioso 게으른 ocioso 게으른 ocioso 게으른 ocioso 쉽다 mast기가 자존심, orgulho 자존심, orgulho 문제, importam 문제, importam 문제, importam tudo, ladra-o tudo, ladra-o tudo, ladra-o tudo, ladra-o ir a 버리라 perders ir a 버리라 perders ir a 버리라 perders ir a 버리라 perders today convict today convict today convict 앞쪽에 aviante 앞쪽에 aviante 청소년 adolescente 청소년 adolescente 게으른 ocioso 게으른 ocioso 쉽다 mastigar 쉽다 mastigar conchung conchung inseto conchung inseto 자존심 orgulho 자존심 orgulho 문제 문제 importam 문제 importam tudo ladra-o tudo ladra-o ir a 버리라 perders ir a 버리라 perders chude convict 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 놀�ra-geada surpresa 놀�ra-geada surpresa 놀�ra-geada surpresa 놀�ra-geada surpresa 피곤한 cansado 피곤한 cansado 피곤한 cansado 피곤한 cansado 몸짓 gesto 몸짓 gesto 몸짓 gesto 몸짓 costa padaca costa padaca costa padaca padaca costa panel agulha 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 panel agulha muito matem moito manum manum moito 절 Tempo Gassi 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 Dudrida Batida 놀라게 하다 Surpresa 놀라게 하다 Surpresa 피곤한 Cansado 피곤한 Cansado 몸짓 Gesto 몸짓 많음 많음 muito 많음 muito 절 절 Tempo 절 Tempo Gassi 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 Algeria Tuga Pesa Tuga Pesa Pesa Tuga Pesa Junte-se Junte-se Impostar Bilhojuda Impostar Bilhojuda Impostar Bilhojuda Impostar Gassi G Möglichkeit Opinion ெ Gassi 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 Grestrial Entra Amudo 미끄럼틀 sobrinho 기쁨 기쁨 조각 가입하다 가입하다 빌려주다 emprestar 사슬 가다야 사슬 가다야 우두머리 우두머리 사이에 사이에 인트로 아무도 인트로 평균 미디어 평균 미디어 비누 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 Brilho 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 Significar 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 Tucaun Grosso Cerebro Cerebro Jornal Jornal Terida Acertar Terida Acertar Terida Acertar Terida Acertar Yeong Liyan Inteligente Pyonggyun Média Piongün Média Pinu Sibonets Pinu Sibonets 지역 Arien 지역 Arien Bindada Brilho Brilho 의미하다 Significar 의미하다 Significar 의미하다 두꺼운 grosso 두꺼운 grosso 뇌 Cerebro 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 Simmun Jornal Simmun Jornal Terida Terida Acertar Terida Acertar 영리한 Inteligente 영리한 Inteligente Kitchimada Tos Kitchimada Tos Kitchimada Tos Kitchimada Tos Ange Nevoa Ange Nevoa Ange Nevoa visos Montagne Nevoa Chans Montagne Vi Sangucou Pea Sangucou Pea Sangucou Sangucou 100 anos 100 anos poder 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 천사 ancho 천사 ancho 천사 ancho ancho bactequi bol bactequi bol bactequi bol bactequi bol 목소리 voz 목소리 voz 목소리 voz 목소리 voz voz 동잔 mueva 동잔 mueva 동잔 mueva 동잔 mueva 동잔 mueva 기침하다 톳 토س 기침하다 토스 안개 nevoa 안개 nevoa 산 montanha montanha 산 montanha 피 sang 피 sang 백년 secum 백년 secum 힘 poder 천사 anjo anjo bacte기 pol bacte기 pol 목소리 voz 목소리 voz 동전 mueva 동전 mueva 미래 futuro 미래 futuro 미래 미래 희망하다 desajo 희망하다 desajo 희망하다 desajo 희망하다 desajo 체육관 academia 체육관 academia 체육관 academia 체육관 Academia Sáuda Luta Sáuda Luta Sáuda Luta Sáuda Tlin Falso Tlin Falso Tlin Falso Tlin Falso Usoan Excelente Usoan Excelente Usoan Excelente Usoan Excelente Iéé Exemplo Iéé Exemplo Iéé Exemplo Iéé Exemplo Orda Escalar Orda Escalar Orda Escalar Godean Imenso Godean Imenso Godean Imenso Godean Imenso Ondok Kulina Ondok Kulina Ondok Kulina Kulina Mirai Futuro Mirai Himangada Desajo Himangada Desajo Chayukwan Academia Chayukwan Academia Luta 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 Tlin Falso Tlin Falso Usoan Usoan Excelente Usoan Excelente Yeah Exemplo Yeah Exemplo Orda Escalar Escalar Orda Escalar 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 Imenso Godean Imenso Godean 검사하다 검사하다 무딘 머리를 숙이다 머리를 숙이다 머리를 숙이다 머리를 숙이다 arco 짙다 latizo 짙다 latizo latizo 고대히 antigo 고대히 antigo 고대히 antigo pandanada juiz pandanada juiz pandanada juiz pandanada juiz 감옥 prisão 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 especialmente kambon amostra kambon amostra kambon amostra kambon amostra 지호 inferno 지호 inferno 지호 inferno 지호 inferno 검사하다 examinar examinar 검사하다 examinar mudin maçante mudin maçante 머리를 숙이다 arco 머리를 숙이다 arco 짙다 latizo 짙다 latizo 고대히 antigo 고대히 antigo pandanada juiz pandanada juiz 감옥 prisão 감옥 prisão 특별히 especialmente 특별히 especialmente kambon amostra amostra kambon amostra 지호 inferno 지호 inferno 양파 cebola 양파 cebola 양파 cebola 양파 cebola nnnnnn pulirli nnnn nnnn úng nnnii 흔들리 35 num defensu ASH ses Balanço 청년 esventude 청년 esventude 청년 esventude 청년 esventude ondo temperatura ondo temperatura ondo temperatura ondo temperatura 구조 estrutura 구조 estrutura 구조 estrutura 구조 estrutura use campanha use campanha use campanha use campanha 두피 altura 두피 altura 두피 altura 두피 altura segu인 índice segu인 índice segu인 índice segu인 índice 조종사 piloto 조종사 piloto 조종사 piloto 조종사 piloto 양파 cebola 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 아무도 안다 nenhum 아무도 안다 nenhum 흔들리다 balanço 흔들리다 balanço 청년 juventude 청년 juventude 온도 temperatura 온도 temperatura 구조 estrutura 구조 estrutura 유세 campanha 유세 campanha 두피 altura 두피 altura segu인 índice segu인 índice 조종사 piloto 시 cement 시 cement 시 cement 시 cement cement 지갑 carteira 지갑 carteira 지갑 carteira 확실한 certo 확실한 certo 확실한 certo 확실한 certo 삶다 ferver ferver 삶다 ferver 삶다 ferver 지 부엠 지 부엠 지 부엠 지 부엠 Saav 부드러움 suave 고생 고생하다 Saaf 고생하다 soamhfra 고생하다 мов해에ははha osely best admit Recuperar Educar Educar Euro Cement 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 Cartara Cement 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 Euro. Desde há. Euro. Desde há. Obse. Sem. Obse. Sem. Obse. Sem. Obse. Sem. Conquer. Ataque. Conquer. Ataque. Conquer. Ataque. Conquer. Ataque. Ingi. Prazo. Ingi. Prazo. Ingi. Prazo. Kyorap. União. Kyorap. União. Kyorap. União. Kyorap. União. Kyoruncic. Kásamento. Kyoruncic. Kásamento. Kyoruncic. Kásamento. Kásamento. Kwanggyeong. Vista. Kwanggyeong. Vista. Vista. Kwanggyeong. Kwanggyeong. Vista. Kwangyeong. 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 Vista. Kwangyeong. 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 fresco fresco falta arrumado arrumado 없이 ataque ataque prazo união 결합 결혼식 casamento vista 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 대학교 universidad sincron fresco fresco 영웅 herói 영웅 herói 영웅 herói 영웅 herói crema segura com segura com segura Consertar Go정시키다 Consertar 기대하다 Espero 기대하다 Espero 기대하다 Espero 기대하다 Espero Begé Medio Begé Medio Begé Medio Begé Medio Tellian Covenant Tellian Covenant Tellian Covenant Tellian Covenant 의심하다 Duvida 의심하다 Duvida 의심하다 Duvida 의심하다 Duvida Hoi-byeong Guarda Hoi-byeong Guarda Hoi-byeong Guarda Hoi-byeong Guarda Defe lg·b Lazarus Lot Acab 셀 Dive Dove partisan Loan geshmanoege Adhoa-ban‿g Menor 작은 편의 Menor 여관 Posada 여관 Posada 여관 Posada 여관 Posada 영웅 Heroi 영웅 Heroi Go정시키다 Consertar Go정시키다 Consertar 기대하다 Espero 기대하다 Espero Mege Medio Mege Medio Talian Convenient Talian Convenient 의심하다 Duvida 의심하다 Duvida Hoiibyeong Guarda Hoiibyeong Guarda Bitsida Dive Dive Bitsida Dive Dive 작은 편의 Menor 작은 편의 Menor 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 Viagem 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 Salário Dicionário 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 Hímden Resistente Hímden Resistente Hímden Resistente Hímden Resistente Muge Peso Muge Peso Muge Peso Muge Peso Haynes Nas Haynes Adam forme Muge Muge Noliposin Diffundium Noliposin Diffundium Noliposin Noliposin Diffundium Alida Informat Alida Informat Alida Informat informar 여행 viagem 기억 memória 기억 memória pông급 salário pông급 salário sazon dicionário sazon dicionário 힘든 resistente 힘든 resistente 무게 peso 무게 peso 계곡 val 계곡 val 그러한 tal 널리 퍼진 difundido 널리 퍼진 difundido 알리다 informar 알리다 informar 모습 imagem 모습 imagem 모습 imagem 모습 imagem 전기 전기의 호기심 호기심 이 강한 curioso 타다 타다 queimar queimar 타다 queimar queimar 타다 queimar 공포 medo medo 공포 medo 공포 공포 medo 비슷한 semiante 비슷한 semiante 비슷한 비슷한 semiante 할 수 있는 더 알 수 있는 할 수 있는 gł� 할 수 있는 гл� Gross 할 수 있는 оче 수 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 obedecer, ter-da, obedecer, ter-da, obedecer, ter-da, obedecer, do-l-a-da, maravilha, do-l-a-da, maravilha, do-l-a-da, maravilha, do-l-a-da, maravilha. 모습 imagem 모습 imagem 전기 eléctricum 전기 eléctricum 호기심이 강한 curioso 호기심이 강한 curioso 타다 queimar 타다 queimar 공포 medo 공포 medo 비슷한 senyante 비슷한 senyante 할 수 있는 capaz 할 수 있는 capaz 광대한 grande 광대한 grande 따르다 obedecer 따르다 obedecer 놀�하다 maravilha 놀�lada maravilha sub floresta sup floresta sup floresta sup floresta 부문 departamento 부문 departamento 부문 departamento 부문 departamento 조카 딸 sobrinha 조카 딸 조카 딸 조카 딸 조카 딸 sobrinha 준비하다 preparar 준비하다 preparar 준비하다 preparar 관심 interese 관심 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 interese 관심 interese 실제히 Real Sete-hi Real Sete-hi Real Sete-hi Real Tap-ji Brubista Tap-ji Brubista Tap-ji Brubista Tap-ji Brubista Física 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 Pôts 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Floresta Sup Floresta Pumun Departamento Pumun Departamento Jocatal Sobrinha Jocatal Sobrinha Júmbiada Preparar Júmbiada Preparar Música Júmbiada B negativity etten Provista Física Pote Em outro lugar Em outro lugar 공평한 Ate 공평한 Ate 공평한 Ate 공평한 Ate 귀가 먼 Surdo 귀가 먼 Surdo 걱정하는 Ansioso 걱정하는 Ansioso 걱정하는 Ansioso 기분 좋은 고프다vel 기분 좋은 기분 좋은 고프다vel 기분 좋은 고프다vel fábrica 목표물 목표물 만들다 form 만들다 form 만들다 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 espalhar 확산되다 espalhar 확산되다 espalhar sotaque 억양 공평안 공평안 귀가 먼 surdo 귀가 먼 surdo 걱정하는 ansioso 걱정하는 ansioso 기분 좋은 comfortable 공장 fábrica fábrica 공장 fábrica fábrica 목표물 prémio 목표물 prémio prémio 만들다 form 만들다 form form 그럼으로 그럼으로 assim sendo 그럼으로 Bloom으로 assim sendo 확산되다 Espalhar Hwakusandida Espalhar Ogyang Sotake Ogyang Sotake Haji Ainda Haji Ainda Haji Ainda Haji Ainda Yohja Femya Yohja Femya Yohja Yohja Femya Tol Bel Tel PEL Tel Bel Pele Bênhman Mulhão Arê Abaixo Arê Abaixo Arê Abaixo Arê Abaixo 빠른 Rápido 빠른 Rápido 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 가장 좋은 Mulhão 가장 좋은 Mulhão 가장 좋은 Mulhão 가장 좋은 Mulhão 성 Kustyalu 성 Kustyalu 성 Kustyalu 성 Kustyalu Custyalu Holtúng Ativ Holtúng Ativ Holtúng Ativ Holtúng Ativ Holtúng 累 Fundição Hum ją fundição 용해 fundição 용해 fundição 아직 ainda 아직 ainda 여자 fêmea 여자 fêmea 털 pele tel pele 백만 milhão 백만 milhão arê abaixo arê abaixo 빠른 rápido 빠른 rápido 가장 좋은 melhores 가장 좋은 melhores são castelo são castelo 활동 ativo 활동 ativo 용해 fundição 용해 fundição 작은 muito pequeno 작은 muito pequeno 작은 muito pequeno 작은 muito pequeno supi redação supi redação supi redação supi redação sudipada cutar sudipada cutar sudipada cutar sudipada cutar bom aventura bom aventura bom aventura bom aventura chogum pouco chogum pouco chogum pouco chogum pouco sum respiração sum respiração sum respiração sum respiração respiração hen costa hen costa hen costa hen costa 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 lei 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 Tu ban duas vezes Tu ban duas vezes Tu ban duas vezes Tu ban duas vezes Cinec Lama Cinec Lama Cinec Lama Cinec Lama 작은 Muito pequeno 작은 Muito pequeno Supi Redação Supi Redação Sujipada Kultar Sujipada Kultar Boa Aventura Boa Aventura Chogum Pou Chogum Pou Pou Sum Respiração Sum Respiração Han Costa Han Costa Pop Leigh Leigh Bap Leigh Tu ban Duas vezes Tu ban Duas vezes Chinec Lama Chinec Lama In 3월, março 3월, março 3월, março 기차의 일, trilho 기차의 일, trilho 기차의 일, trilho 기차의 일, trilho 정적 silêncio 정적 silêncio 정적 silêncio 정적 silêncio 피하다 evitar 피하다 evitar 피하다 evitar 피하다 evitar 뼈 어수 뼈 어수 뼈 어수 뼈 어수 당만적인 romantico 당만적인 romantico 당만적인 romantico 당만적인 romantico E aí E aí E aí Dabra 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 인종 가능한 3월 3월 기차레일 정적 정적 피하다 피하다 뼈 낭만적인 낭만적인 위험 위험 접다 접다 도브라 대회 concurso 대회 concurso 대회 concurso 대회 concurso 대회 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 넣다 perce배 깨닫다 perce배 추고하다 abençoe 추고하다 abençoe 추고하다 abençoe abençoe Su줍은 티미도 이상 Isang Quagasquisseurs Tecnologia Tecnologia Quagasquisseurs Tecnologia 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 Tijela Vários Peebu 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 Sada Embruso Sada Embruso Sada Embruso Tewe Concurso Tewe Concurso Quedatta Perceber Quedatta Perceber Xucbocada Abençoe Xucbocada Xucbocada Abençoe Xucbocada 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 Tecnologia Sabal Tijela Sabal Tijela Gazi각segue Vários Gazi각segue Vários Peebu Péle Péle Sada Embrulho Sada Embrulho Koda Tursão Koda Tursão Koda Tursão Koda Tursão Odingkai Algum lugar Odingkai Algum lugar Odingkai Algum lugar Odingkai Algum lugar Kangjohada Rinsar Kangjohada Rinsar Kangjohada Rinsar Kangjohada Rinsar Rinsar Divides Rinsar Divides Rinsar Divides Rinsar Divides Em vez de Pulhojin Solto Pulhojin Solto Pulhojin Solto Pulhojin Solto Tertaruga 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 Anunciar Anunciar Kwangge Relação Kwangge Relação Kwangge Relação Kwangge Relação 시작 Oburcer 시작 Oburcer 시작 Oburcer 시작 Oburcer Co-da Torção Co-da Torção Odinca-e Algum lugar Odinca-e Algum lugar 강조ada Reunçar Reunçar Dividir Dividir Que-de-sine Em vez de Que-de-sine Em vez de Pull-e-sin Solto Pull-e-sin Solto Go-bu-gi Tartaruga Go-bu-gi Tartaruga Pall-pio-ada Anunciar Pall-pio-ada Anunciar Quang-gue Relação Relação Quang-gue Relação Relação Si-작 Oburcer Si-작 Oburcer Good-em-hi- Luxe Tartaruga 9-0-0-15-a-t-in Keycocadas Continuar Em cryptocurrency Dividir 계속하다 continuar 용서하다 perdoar 용서하다 perdoar 용서하다 perdoar 용서하다 perdoar 기도하다 orar 기도하다 orar 기도하다 성취하다 감소 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 범위 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 사실에 범위 사실에 범위 사실에 범위 거의 안타 디피지우 맨트 거의 안타 디피지우 맨트 거의 안타 디피지우 맨트 거의 안타 Difícilmente Solo 용감한 Bravo 계속하다 Continuar 용서하다 Perdoar 기도하다 Orar 성취하다 Conquistar 성취하다 Conquistar Gamso Diminuir Gamso Diminuir Bomi Scopo Bomi Scopo Sashire Verdade Sashire Verdade Dificilmente 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 Tehac Faculdade Sago Acidente Sago Acidente Sago Acidente Sago Acidente Kipen Nenbi Maconha Kipen Nenbi Maconha Kipen Nenbi Maconha Jonggion Jonggion Respeito Jonggion Respeito Jonggion Respeito Jonggion Tuvarão Enquanto 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 Senyor Senyor Quirda Levantar Quirda Levantar Quirda Levantar Quirda Levantar Ine Dentro Ine Dentro Ine Dentro Ine Dentro Potonghi Costumeiro Potonghi Costumeiro Potonghi Costumeiro Potonghi Costumeiro faculdade 사고 maconha maconha 존경 respeito 상어 tubarão 하는 동안 enquanto 연장 senhor 길다 levantar porque 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 pacote 휴대전화 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 현관의 넓은 방 corredor 현관의 넓은 방 corredor 현관의 넓은 방 corredor fronteira 경계 fronteira 경계 fronteira 일 제외하고 exceto 일 제외하고 exceto 일 제외하고 exceto 일 제외하고 exceto 깨우다 despertar 깨우다 despertar 깨우다 despertar 깨우다 despertar 녹음 깨우다 깨끗 주 osoby 수도 Pechu Repolho Pechu Repolho Pechu Pechu Repolho Tendis Tendis Entender 필요한 necessário 필요한 necessário 필요한 necessário 필요한 necessário 짐을 싸다 because 짐을 싸다 because 휴대전화 cellula 휴대전화 cellula 현관의 넓은 방 corredor 현관의 넓은 방 corredor 경계 frontera 경계 frontera 을 제외하고 exceto 을 제외하고 exceto 깨우다 despertar 깨우다 despertar 부 부 riqueza 부 riqueza 배추 repolho 배추 repolho 의 경향이 있다 entender 의 경향이 있다 entender 필요한 necessário 필요한 necessário Jaz 과정 휴대전화 성과 언어 língua, 언어, 언어, língua, 언어, língua, 노력, esforço, 노력, esforço, 노력, esforço, 발견하다, proteger, 발견하다, proteger, 조종하다, operar, 조종하다, operar, 조종하다, operar, 출석하다, comparecer, 출석하다, comparecer, 출석하다, comparecer, 관식, personalizadas, 관식, personalizadas, 관식, personalizadas, 바로다, tritar, 성표, marca, 성표, marca, 성표, marca, 성표, marca, 성표, Pogpungu Tempestade Pogpungu Tempestade Pogpungu Tempestade Pogpungu Tempestade Chilo De fato Chilo De fato Ono Língua Nú력 Esforço Nú력 Esforço Nú력 Par견ada Proteger Par견ada Proteger Proteger Jújungada Operar Jújungada Tô Tô Esforço Tô Tô μας Tratar Marca Tempestade Produzir Produzir Relativo 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 Visão Guantjam Visão Guantjam Visão Curegui Lixo 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 Cl generosity Clima Cerca 감소시키다 감소시키다 칭찬 전달하다 전달하다 생산하다 생산하다 produzir 관계 있는 relativo 관계 있는 relativo 관점 prisão 관점 prisão 쓰레기 lixo 쓰레기 lixo 계급 classificação 계급 classificação 축하하다 축하하다 com Moro 축하하다 com Moro 칭찬 ilugio 칭찬 ilugio 전달하다 comunicar 전달하다 comunicar 일기소 depressivo 일기소 지만 depressivo 일기소 지만 depressivo 계획 acordado 계획 acordado 계획 acordado 계획 acordado Alban 구경 결심 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 펜 처리 Entrada Saweja 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 Wospedarium Gil Hota Gil Hota Gil Hota Hota Padronizar Hota Padronizar Hota Padronizar Hota Padronizar 목적 Propósito 목적 Propósito 목적 Propósito Murrean Uruseiro Murrean Uruseiro Murrean Uruseiro Murrean Uruseiro Depresivo 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 Acordado 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 Sil Fio Fio Tepresivo Decim Tepresivo Entrada Tepresivo Entrada Tepresivo Sabeza Hóspedeiro Saúl já Hóspedeiro Quil Rota Quil Rota Hão-te Padronizar Hão-te Padronizar Moc-te Propósito Moc-te Propósito Murean Rossaero Murean Rossaero Jari-tan Picante Jari-tan Picante Jari-tan Picante Jari-tan Picante Toc-c-e-ng 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 SILmANG-AN ZWPONTA-DO SLMANG-AN ZWPONTA-DO caridade caridade explicar 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 설명하다 explicar 감명 주다 impressionar 감명 주다 impressionar 감명 주다 impressionar 감명 주다 impressionar 증가하다 multiplicar 증가하다 증가하다 Multiplicar 증가하다 Multiplicar 증가하다 Multiplicar 결과 result 결과 result 결과 result 결과 Resultado 영혼 alma 영혼 alma 영혼 alma 영혼 alma apertar 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 charitan picante charitan picante tucong tampa tucong tampa silmangan desapontado silmangan desapontado desapontado 자비 caridad 자비 caridad 설명하다 explicar explicar 설명하다 explicar 감명 감명 impressionar 감명 impressionar 증가 multiplicar 증가 multiplicar 결과 결과 resultado 결과 resultado resultado 영혼 alma 영혼 alma calma 묶다 apertar 묶다 apertar 전체 todo 전체 todo 전체 todo 전체 todo 공급하다 providenciar 공급하다 providenciar 공급하다 providenciar suchen하다 Reparar Cuburizar Nobrar Cuburizar Nobrar Nobrar Cuburizar Nobrar comunidade comunidade 평평한 plano 평평한 plano 평평한 plano 평평한 plano 기록 registro 기록 registro 기록 registro 기록 registro Sokada pertencer Sokada pertencer Sokada pertencer Sokada pertencer 가치 que vale a pena 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 crio crio 전체 todo 전체 todo 공급하다 providenciar 공급하다 providenciar 수리하다 reparar 수리하다 reparar 구부리다 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 dobrar dobrar 사회 comunidad 사회 comunidad 평평한 plano 기록 registro pertencer 가치 창조하다 창조 memos remover 제거하다 remover 제거하다 remover 제거하다 remover Birocadorado apesar Birocadorado apesar Birocadorado apesar Birocadorado apesar 완성ada completo 완성하다 completo 완성하다 completo 완성하다 completo 완성 완성 처럼 보이다 perez como 보이다 perez como 보이다 perez como 보이다 perez 이제 감사합니다 어머니 HULLAN SICQUIDA CONFUNDIR CONFUNDIR Númias 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 Demora Cagok Preço Cagok Preço Cagok Preço Cagok Preço Remover Jecoada Remover Birocadorado Apesar Birocadorado Apesar Wansongada Kompleto Wansongada Kompleto Shirom Experimentar Shirom Experimentar Serampoida Parece Serampoida Parece Hulanshikida Konfundir Hulanshikida Konfundir Inmengada Numias Inmengada Numias Numbias Ihhagy Medicum Ihhagy Medicum Yungi Demora Yungi Demora 가격 preço 무다 경험 경험 까지 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 불평하다 reclamar 불평하다 reclamar 불평하다 reclamar 불평하다 reclamar 도요기다 должинки тол역이다 розinho 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 sozinho 표현ada expressar 표현ada expressar 표현ada expressar 표현ada expressar 문서 documento 문서 documento 문서 documento documento empresa 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 비록이 일지라도 apesar 비록이 일지라도 apesar 비록이 일지라도 apesar 비록이 일지라도 apesar apesar muda enterrar muda enterrar 경험 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 Que diz respeito? Ro continue! Que diz respeito? 젓가락 Pauzinho 젓가락 Pauzinho 표현ada Expressar faced chat 문서 Documento Documento Cueça Empresa Cueça Empresa Biroguilzirado Apesar Biroguilzirado Apesar Biel Taxa Biel Taxa Biel Taxa Biel Taxa Debu Empréstimo Debu Empréstimo Debu Empréstimo Debu Empréstimo Pegue Travesseiro Pegue Travesseiro Pegue Travesseiro Pegue Travesseiro Pegue Travesseiro Goan admitem admitem fluxo em vez tesouro tesouro escriturário escriturário danuda comparaquilhar danuda compartilhar danuda compartilhar danuda compartilhar bill taxa bill taxa empréstimo empréstimo admitem 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 hruda fluxo hruda fluxo e anunivers com co Compartilhar Compartilhar Enganar Servir Servir Vocab Complex Vocab Complex Vocab Complex Complex Héro움 Prejuizo Héro움 Prejuízo Héro움 Prejuízo Héro움 Prejuízo 방송 Transmissão 방송 Transmissão 방송 Transmissão 방송 Transmissão Realizar Chica. Sentido. Chica. Sentido. Chica. Sentido. Chica. Sentido. Lekiata. Aposta. Lekiata. Aposta. Lekiata. Aposta. Lekiata. Aposta. 부끄러운 경쟁하다 경쟁하다 속이다 enganar 시중들다 복합이 complexo 복합이 complexo 해로움 방송 transmissão 방송 transmissão 수행하다 realizar 수행하다 realizar 지각 sentido 지각 sentido 내기하다 aposta 내기하다 aposta 부끄러운 envergüñado 부끄러운 envergüñado 복잡한 complicado 복잡한 complicado 복잡한 complicado 복잡한 complicado 복잡한 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 igual 흥분한 animado 흥분한 animado 흥분한 animado 흥분한 animado 알약 comprimido 알약 comprimido 알약 comprimido 알약 comprimido O que é o que é o que é? conversação 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 Kunin Solgave Kunin Solgave Kunin Solgave Kunin 복잡한 complicado 기록하다 신중한 동등한 igual 흥분한 animado comprimido 요금 carregar 귀족 대화 대화 conversação 대화 conversação 군인 soldado 군인 soldado 우주 espaço 우주 espaço 우주 espaço 접촉 contact 접촉 접촉 contact 접촉 contact 한장 folha 한장 folha 한장 folha 한장 folha 출판물 presione 출판물 presione 출판물 presione 출판물 presione 성공하다 수시된 성공하다 수시된 성공하다 수시된 성공하다 수시된 통해서 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 Através 통해서 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 através 설정하다 Sal적하다. Humar Sal적하다. Humar Sal적하다. Humar Marguer Asa Marguer Asa Marguer Asa Marguer Asa Médio Charme Médio Charme Médio Charme Médio Charme Uju Espaço Uju Espaço Mordida 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 접촉 Contato 접촉 Contato Hanjang Folha Hanjang Folha 출pand물 Presione 출pand물 Presione 성공 Suceder 성공 Suceder 통해서 através 통해서 através Vésh 잘 적하다 잘 적하다 잘 적하다 잘 적하다 날개 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 매력 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 군대 Exército Cundê Exército Chantung Truvão Chantung Truvão Truvão Chantung Truvão Truvão Diligente 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 A não ser que A não ser que A não ser que Promete 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 Promessa Nervoso 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 Conjun Multidão Conjun Multidão Conjun Multidão Conjun Multidão Cágo Múbioia Cágo Múbioia Cágo Múbioia Cágo Múbioia Dibem Doença Dibem Doença Dibem Doença 질병 doença 동지 ninho 동지 ninho 동지 ninho 동지 ninho 군대 exército 군대 exército 천둥 truvão 천둥 truvão 금면 안 diligente 금면 안 diligente 하지 않으면 a non ser que 하지 않으면 a non ser que 약속 promessa 약속 promessa chujuan nervoso chujuan nervoso cunjong ssing tf tudin ninho capit Tungji Ninho Tungji Ninho Dungpyeong Proveja Dungpyeong Proveja Dungpyeong Proveja Dungpyeong Proveja Teang Oceano Teang Oceano Teang Oceano Teang Oceano Ama Possivelmente Ama Possivelmente Ama Possivelmente Ama Possivelmente Som Ilha Som Ilha Som Ilha Som Ilha D Buri, rice Bungari, idiota Aparecer Buri, araya Pruvaja Teang, oceano Amar Possivelmente Amar Possivelmente Som Ilha Ilha Rais Puri Rais Pongari, idiota Pongari, idiota Rata nada Aparecer Rata nada Aparecer Moré Araia Moré Araia Tata Fechar Tata Fechar Tata Fechar Tata Fechar Jandinho Adormecido Jandinho Adormecido Jandinho Adormecido Jandinho Adormecido Cêutac Lavanderia Paneta Passada Tiro Barcaada Tiro Garantata zione Tiro lasse Prümen Superfici Prümen Superfici Prümen Superfici FUERFÍCIO DALCOSI GRU DALCOSI GRU DALCOSI GRU DALCOSI GRU SHOWER 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 GUST 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 WE GIVE 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 TATTA FUCHAR TATTA FUCHAR JAMDEN ADURMECID JAMDEN ADURMECID CETAK CETAK LAVANDERIA CETAK LAVANDERIA PLANETA USING PLANETA 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 TATTA omo 눈说 SAMUEST SHOWER 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 Piyong Gusto Piyong Gusto E su nieg eu olhida Líquido E su nieg eu olhida Líquido Sonnim Convidado Sonnim Convidado Sonnim Convidado Sonnim Convidado Kungjan Palacio Kungjan Palacio Kungjan Palacio Kungjan Palacio Kunggungi Público Kunggungi Público Kunggungi Público Kunggungi Público Pande Contra Pande Contra Pande Contra Pande Contra De acordo Com De acordo Com Com De acordo Com Bipata Inferior Bipata Inferior BIPBATAK INFRIOR PIT DIVIDA PIT DIVIDA PIT DIVIDA PIT DIVIDA KELCAM CUPA KELCAM CUPA KELCAM CUPA KELCAM CUPA SOMMUL PRESENTE SOMMUL PRESENTE SOMMUL PRESENTE SOMMUL PRESENTE ONSIGNAN SUAV ONSIGNAN SUAV ONSIGNAN SUAV Suave Sonnim Convidado Sonnim Convidado Kungjan Palácio Kungjan Palácio Gonggongi Público Gonggongi Público Panté Contra Panté Contra É 따라서 Diakwordcom É 따라서 Diakwordcom Bipbatak Infrior Bipbatak Infrior Pit Divida Bit Divida Kölçam Klupa Kölçam Klupa Sommul Presente Sommel Presente Unsunnan Suave Unsunnan Suave Songun Adulto Songun Adulto Songun Adulto Songun Adulto Tamukaji Ramo Tamukaji Ramo Tamukaji Ramo Tamukaji Ramo Porita Deserto Porita Deserto Porita Deserto Berida Deserto Hãnglion Grau Hãnglion Grau Hãnglion Grau Hãnglion Grau 즉각적인 Instante 즉각적인 Instante 즉각적인 Instante 즉각적인 Instante 외치다 gritar 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 맛을 보다 gosto 맛을 보다 gosto 맛을 보다 gosto 맛을 보다 gosto 충고하다 aconselhar 충고하다 aconselhar 충고하다 aconselhar 충고하다 aconselhar 고요한 kalma 고요한 kalma 고요한 kalma 고요한 kalma angma Viabu Angma Viabu Angma Viabu Angma Viabu Songun Adulto Songun Adulto Damo까지 Ram Damo까지 Ram Berida Deserto Berida Deserto Hangnen Grau Hangnen Grau 즉각적인 Instante 즉각적인 Instante Rechida Gritar Rechida Gritar Maselpo Da Gosto Maselpo Da Gosto Chungo Aconselhar Chungo Aconselhar Gohyoan Calma Gohyoan Calma Angma Viabu Angma Viabu Silpeo Silpeo Falho Silpeo Falho Silpeo Da Falho Silpeo Falho Gram Gram B 订 기분 humor 평화 paz 평화 paz 평화 paz daniri sintos daniri sintos daniri simples daniri simples 세금 imposto 세금 imposto 세금 imposto 세금 imposto 두려운 receoso 두려운 receoso 두려운 receoso 두려운 receoso 취소하다 cancelar 취소하다 cancelar 취소하다 cancelar 취소하다 곤란 difícil 곤란 difícil 곤란 difícil 실패하다 fail 실패하다 fail do 뿜법 grammática 뿜법 grammática 국제적인 internacional 국제적인 internacional 국제적인 평화 paz 평화 paz daniri simples daniri simples 세금 imposto 세금 imposto 두려운 receoso 두려운 receoso receoso 취소하다 cancelar 취소하다 cancelar 곤란한 difícil 곤란한 difícil 혹이 favor 혹이 favor 행사하다 cumprimentar 행사하다 cumprimentar 행사하다 cumprimentar 인사하다 Cumprimentar Sugeada Introduzir Sugeada Introduzir Sugeada Sugeada Introduzir Undong Movimento Undong Movimento Undong Movimento Undong Movimento Danhanae Sultairo Danhanae Sultairo Danhanae Sultairo Danhanae Sultairo Samul Coisa Samul Coisa Samul Coisa Samul Coisa Pada Escavação Pada Escavação Pada Escavação Escavação Teoria Campania Se Mossa Diá Se inscreva no canal e ative o sininho. HOHI FAVOR INSAADA COMPRIMENTAR INSAADA COMPRIMENTAR SOGEADA INTRODUZIR SOGEADA INTRODUZIR UNDONG MOVIMENTO UNDONG MOVIMENTO DANHANAE SOLTEIRO DANHANAE SOLTEIRO SAMUL COISA SAMUL COISA PADA ESCAVAÇÃO PADA ESCAVAÇÃO CHINGU COMPANHEIRO CHINGU COMPANHEIRO MUSTYARIA MUSTYARIA CHAL CHAL FERU CHAL FERU CHAL SONTO BENY DONG NONGU DONGUG Biana Dom정 Biana Biana Dom정 Biana Simkude Bia Simkude Bia Simkude Bia Simkude Bia P Glod P Glod P Glod P Glod Hunderda Mes Hunderda Mes Hunderda Mes Hunderda Mes Kigoo Ferramenta Kigoo Ferramenta Kigoo Ferramenta Kigoo Ferramenta Sangan Teto Sangan Teto Sangan Teto Sangan Teto blends Teto Kigoo Metaine Teto 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 show chobun limitas 손톱 동정 동정 싱크대 pia 싱크대 pia p clar p clar 흔들다 mes 기구 기구 ferramenta 상안 têtu 상안 têtu 일다스 dúzia 일다스 dúzia 바다 show 바다 show chobun limitar chobun limitar top cução top cução top cução 위치 local 위치 local 위치 local 위치 local 역시 além disso 역시 além disso 역시 além disso 역시 além disso 의식 cerimonia 의식 cerimonia 의식 cerimonia 의식 cerimonia kyaak droga kyaak droga kyaak droga 항공편 안내자 안내자 따라 모직단 장사하다 장사하다 comércio 장사하다 comércio toc cução toc cução local local 역시 além disso 역시 além disso 의식 cerimonia 의식 cerimonia dro 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 항공편 voar voar 항공편 voar 안내자 guia 안내자 guia tara tara nação tara nação mo직단 mo직단 plesão mo직단 plesão 장사하다 Comércio Jame-lique-hada Livertir 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 Son-ke-ok Personagem Son-ke-ok Personagem Son-ke-ok Son-ke-ok Personagem Tongan Durante Tongan Durante Tongan Durante Tongan Durante Hong-su Inundar Hong-su Inundar Hong-su Inundar Hong-su Inundar Sucquan Habitu Sucquan Habitu Sucquan Habitu Sucquan Habitu Donada To-nada Se-e-r Donada Se-e-r Donada Donada Se-e-r He-gun Marinha Hegun Marinha Hegun Marinha Hegun Marinha Karu Po Karu Po Karu Po Karu Po Kisul Habilidade Kisul Habilidade Kisul Habilidade Kisul Habilidade Kumbu Uniform Kumbu Uniform Kumbu Uniform Kumbu Uniform Jemilqueada Livertir Jemilqueada Livertir Songkeuk Personagem Songkeuk Personagem Charmes An Jemilqueada 習慣 習慣 떠나 떠나 海軍 巡女 海軍 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 habilidade 寂陸 Combo Uniform Combo Uniform Cac Angulo Cac Angulo Cac Angulo Viver 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 Bilcaro Farinha Bilcaro Farinha Bilcaro Farinha Bilcaro Farinha Kiri Comprimento Kiri Comprimento Kiri Comprimento Kiri Comprimento Iut Vizinho Iut Vizinho Iut Vizinho Iut Vizinho D D dö Juá da D neither escravo equilibrar cli grampo 각 ângulo veer milcaro farinha milcaro farinha giri comprimento vizinho vizinho preferir escravo noe escravo dani unidad dani unidad gini eclibrar cli grampo 독수리 hagia doc수리 hagia chojam fogo chojam fogo chojam fogo chojam fogo turist uyanhita acontecer uyanhita acontecer uyanhita acontecer sujun nivel sujun Nível Não é nada Nível Não é nada Nível Não é nada Nível Nível Diretor 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 주요한 diretor 주요한 diretor 미끄러지다 escurgan 미끄러지다 escurgan 미끄러지다 escurgan 미끄러지다 escurgan ibarça berbeiro ibarça berbeiro ibarça berbeiro ibarça berbeiro 단서 pista 단서 pista 단서 pista 단서 pista 팔꿍치 cotovello 팔꿍치 cotovello 팔꿍치 cotovello 팔꿍치 cotovello 독수리 águia águia 독수리 águia trojama fogo 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 수준 nivel nivel 어느 쪽도 아니다 네이 어느 쪽도 아니다 네이 주요한 diretor 주요한 diretor 미끄러 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 escurgan 미끄러 미끄러 szkurgan 이발 bred superhero leader isode Tanso Pista Tanso Pista Palcunchi Cotubelo Palcunchi Cotubelo Força 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 Seu 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 Ismzikhan Provável Ismzikhan Provável Ismzikhan Provável Ismzikhan Provável Kedogida Acene com a cabeça 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 Promont Vali Princípio Vali Princípio E Princípio Carvão Previsão 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 História 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 강제로 하게 하다 Força 강제로 하게 하다 Força 하늘 Seu Ism직한 Provável Ism직한 Provável Kedogida Acene com a cabeça Kedogida Acene com a cabeça Wally Princípio Wally Wally Princípio 위쪽에 Superior 위쪽에 Superior Soctan Carvão Carvão Soctan Carvão Yoso Elemento Yoso Elemento 예측 예측 Previsão 예측 Previsão 역사 역사 História 역사 História 목록 Vista 목록 Vista 목록 Vista Begrão Begrão Suáf Begrão Suáf Begrão Suáf Hуль Shheit Guizu Básico Guizu Básico Guizu Básico Guizu Básico Comum. Comum. Que é. Outro. Que é. Outro. Que é. Outro. Que é. Outro. Estrangeiro. 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 Gumong. Buraco. Gumong. Buraco. Gumong. Buraco. Gumong. Buraco. Lembrar. Lembrar. Na Gaehada. Lembrar. Sengang. Na Gaehada. Lembrar. Tungbo. Avise. Prévio. Tungbo. Avise. Prévio. Tungbo. Avise. Prévio. Tungbo. Avise. Prévio. 목록 매끄러운 혼란한 기초적인 공통이 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 구멍 생각나게 하다 생각나게 하다 통보 aviso prévio 통보 aviso prévio 세모 있는 útil 세모 있는 útil 세모 있는 útil 세모 있는 útil 아래 abaixo 아래 abaixo 아래 abaixo 아래 abaixo 우린 그리지 우린 그리지 우린 그리지 그리지 시기 inveja 시기 inveja 시기 inveja 시기 inveja 전방으로 aviante 전방으로 aviante 전방으로 aviante 전방으로 aviante 병hae or 병hae or or changguda tranggar changguda tranggkara changguda tranggkara tranggkara Romance 역할 Função 특별한 특별한 Especial 특별한 Especial Selmo 있는 Util Selmo 있는 Are Abaixo Are Abaixo Uring Corrigir Uring Corrigir Segui Inveja Segui Inveja 전방으로 Adiante 전방으로 Adiante 병 병 Or 병 병 Or 장 그다 Trancar Trancar 장그다 Trancar Trancar Su살 Romance Su살 Romance 역할 Função Função 역할 Função 특별한 특별한 Especial 특별한 Especial 특별한 Especial Olavo Radi Olavo Dies Olavo Tolarlavo Olavo 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 Fuduna 재산 Fuduna Fuduna Handballo kangchung tiada Bull Handballo kangchung tiada Bull Handballo kangchung tiada Bull Handballo kangchung tiada Bull Genguaru Nosh Genguaru Nosh Genguaru Nosh Genguaru Nosh Jol Linya Jol Linya Jol Linya Jol Pange Nugrao Pange Nugrao Pange Nugrao Pange Nugrao Nugrao Nongana Nugrao Pange Nugrao Nangana 승리 vitória 승리 vitória 옆에 olavo 옆에 olavo 무명 algodão 무명 algodão 재산 재산 한 발로 깡충 뛰다 볼 견과류 줄 리니아 줄 리니아 당개 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 누그라오 마을 좋아요 클럽 마을 마을 여기 ều Musk O que é? O que é? O que é? Além Hãn sang Cazal Hãn sang Cazal Hãn sang Cazal Hãn sang Cazal Sácon Sácon Evento Sácon Evento Sácon Evento Olda Congelar Olda Congelar Olda Congelar Congelar Crona Contudo 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 Oferta Oferta Esfregar Oferta Esfregar Oferta 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 한쌍 casal 한쌍 casal 사건 evento 사건 evento ol다 congelar ol다 congelar 그러나 contudo 그러나 contudo 남성 masculino 남성 masculino 제이하다 oferta 제이하다 oferta 문지르다 esfregado 문지르다 esfregar 여전히 ainda 여전히 ainda 청구서 conta conta 청구서 conta 용기 coragem 용기 coragem 흥분 경 ganho sensangada imagina sensangada imagina sensangada imagina sensangada imagina dedo maneira dedo maneira dedo manera 주문ada ordem 주문ada ordem 주문ada ordem 주문ada ordem 안전한 seguro 안전한 seguro 안전한 seguro 안전한 seguro 치다 breath 치다 breath 치다 breath 치다 breath 밀 드리고 밀 드리고 밀 드리고 밀 드리고 피난 고바 피난 고바 피난 고바 농작물 농작물 고려이다 농작물 고려이다 농작물 고려이다 농작물 고려이다 흥분시키다 짱ili기다 흥분시키다 dz�타 choosing ăn îne 갟 inic towards traffer Stone relieved EP gustaría gere 그 ằ� touch 서 逆 têdo maneira 주문ada ordem anjonan seguro chida grænf mil trigo pinaen 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 claita 연습 exercicio 연습 exercicio 연습 exercicio 연습 exercicio 격차 중요한 importante 결혼하다 casar 개인적인 próprio 개인적인 próprio 개인적인 próprio 개인적인 próprio 구하다 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 Simplesmente 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 Gulp 가장 사랑하는 사람 연습 격차 중요한 결혼하다 결혼하다 개인적인 개인적인 구하다 구하다 salve 제목 sujeito sujeito 일정 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 존재하다 존재하다 istir 존재하다 istir 존재하다 istir cing cing Aumentar 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 Segredo Tchungge Soma Tchungge 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 죽은 mortu 죽은 mortu 죽은 mortu 존재하다 existir 존재하다 existir 모이다 venir 모이다 venir 증가 aumentar 증가 aumentar 젖을 짓다 partida 젖을 짓다 partida 아픔 dor 아픔 dor 비밀 비밀 총괴 인제 아닌지 폭탄 죽은 죽은 사실 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 동맥적인 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 independente 식사 refeição 식사 refeição 식사 refeição 식사 refeição 몇몇 de várias 몇몇 de várias 몇몇 de várias 몇몇 de várias 애꼬리를 달다 rabu 애꼬리를 달다 rabu 애꼬리를 달다 rabu 현명함 sabduria 대의 causa 의존 a dar 의존 a dar 유죄히 유죄히 강의 palestra 강의 palestra 사실 사실 동력적인 독립적인 식사 refeição 식사 refeição 몇몇이 몇몇이 애꼬리를 달다 rabu 애꼬리를 달다 rabu 현명함 sabedoria 대의 causa 대의 causa 의존 a dar depender 의존 a dar depender 유죄히 culpado 유죄히 culpado 강의 palestra 강의 palestra 해낸다 해낸다 deveria 해낸다 deveria 해낸다 deveria 해낸다 내일 trimestre 성실한 sincer 성실한 sincer 성실한 sincer 성실한 sincer 지나간 자취 restriar 지나간 자취 restriar 지나간 자취 restriar 지나간 자취 restriar 감탄하다 admirar 감탄하다 admirar 감탄하다 admirar KAMTANADA ADMIRAR DOZEN DESAFIO DOZEN DESAFIO DOZEN DESAFIO DOZEN DESAFIO MOSAADA DESCREVER MOSAADA DESCREVER MOSAADA DESCREVER MOSAADA DESCREVER HANGGEOG MEIO AMBIENTE HANGGEOG MEIO AMBIENTE HANGGEOG MEIO AMBIENTE HANGGEOG MEIO AMBIENTE MEDALDA AGUENTAR MEDALDA AGUENTAR MEDALDA AGUENTAR MEDALDA AGUENTAR IKGEOG IKGEOG SUPERAR IKGEOG SUPERAR IKGEOG SUPERAR 이겨내다 superar 해야 한다 deveria 해야 한다 deveria 1 4 trimestre 1 4 trimestre trimestre 성실한 sincero 지나간 자취 rastrear 지나간 자취 rastrear 감탄하다 admirar 감탄하다 admirar 도전 도전 desafio 도전 desafio 모사하다 descrever 모사하다 descrever 환경 meio ambiente 환경 meio ambiente medal다 medal다 aguentar medal다 aguentar 이겨내다 superar 이겨내다 superar 드물게 raramente 드물게 드물게 raramente 드물게 raramente 드물게 raramente leve 전통 tradição 전통 tradição 전통 tradição 전통 tradição 유리 vantagem 유리 vantagem 유리 vantagem 유리 vantagem 시민 cidadão 시민 cidadão 시민 cidadão parada desejo parada desejo parada desejo parada desejo parada 정확한 exato 정확한 exato 정확한 exato 정확한 exato 항구 porto 항구 porto 항구 porto porto 논리적인 lógico 논리적인 lógico 똘리적인 lógico 상백한 palingu 상백한 palingu 상백한 palingu 상백한 palingu demulque leves tradição tradição vantagem cidadão desejo 정확한 exato porto receber data receber data receber transporte permitires 비교하다 comparar 비교하다 comparar 비교하다 comparar 헌신하다 devicar 헌신하다 devicar 헌신하다 devicar 헌신하다 devicar pilis 뒤꿈치 saldo 뒤꿈치 saldo 뒤꿈치 saldo 뒤꿈치 saldo Temer-se-en-en 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 Paciente Temerção 있는 Paciente 지방 Região 지방 Região 지방 Região 지방 Região 풀다 Resolver 풀다 Resolver 풀다 Resolver 풀다 Resolver Batta Receber Batta Receber Su송 Transporte Su송 Transporte Horacada Permitires Permitires Horacada Permitires Bigyoada Comparar Bigyoada Comparar Bigyoada Comparar Saldo 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 Pé Pé Pumão Pé Pumão Pé Pumão Região Judite Pé P4 Eles Resolver Pé 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 구성하다 Compor 구성하다 Compor 구성ada Compor 다른 diferente 다른 diferente 다른 diferente 다른 diferente Unim Tarifa Unim Tarifa Unim Tarifa 경영하다 Jerit 경영하다 Jerit 경영하다 경영하다 Jerit 완전한 Perfect 완전한 Perfeito 완전한 Perfeito 완전한 Perfeito Fue Arrepender Fue Arrepender Fue Arrepender Fue Arrepender Apun Guriung Apen Guriung Apen Guriung Apen Guriung Wieh Ai Wieh Ai Wieh Ai Wieh Ai Sonjo Antepassado Sonjo Antepassado Sonjo Antepassado Sonjo Antepassado Gipjung Concentrado Gipjung Concentrado Gipjung Concentrado Gipjung Gupjung Gusongada Compor Co성ada Compor Diferente Diferente Unim Tarifa Unim Tarifa 경영ada Gerir Comprovствие Gerir 완전한 Perfeito Perfeito PPHE Arrepender PPHE Arrepender Ahmm Perfeito DURIDO DURIDO Wee, em, wee, em, sonjo, antepassado, sonjo, antepassado, 집중, concentrado, goyongada, contratar, goyongada, contratar, goyongada, contratar, tegyu mohi, messivo, gigan, priudu, gigan, priudu, gigan, priudu, gigan, priudu, gigan, priudu, gigan, priudu, tamaita permanecer tamaita permanecer polioada ordenar polioada ordenar polioada ordenar polioada ordenar hoden vão hoden vão hoden vão 적용hada aplique 적용hada aplique 적용hada aplique 적용hada aplique geladas grihara geladas 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 essere sar pushing Desaparecer Suta Desaparecer Contratar Massivo Massivo Período Namaita Permanecer Namaita Permanecer Pulluada Ordenar Pulluada Ordenar Pulluada 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 Conectar SARAZIDA Desaparecer Desaparecer Suça A figura Suça A figura Corucan Pelosos Corucan Pelosos Corucan Pelosos Corucan Pelosos Hogaada Permitir Hogaada Permitir Hogaada Permitir Permitir 대답하다 Resposta 대답하다 Resposta 대답하다 Resposta 대답하다 Resposta 시크만 A zígar Shikman A zígar Shikman A zígar Shikman A zígar Do nada Discutir Do nada Discutir Do nada Discutir Do nada Discutir 고려하다 considerar 고려하다 considerar 고려하다 considerar 고려하다 considerar 제 desastre 제 desastre 제 desastre 제 desastre 좋아하는 Afeiçoado Afeiçoado Importar Importar Menção Parada Menção Corucan Pedosos Hogaada Permitir Hogaada Permitir Deedapada Resposta Deedapada Resposta Shikman Asidar Shikman Asidar Donada Discutir Donada Discutir Correada Considerar Correada Considerar De Desastre De Desastre Afeiçoado 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 Suip Importar Importar Parada Menção Parada Menção Mil Prazer Relatório Relatório Variar Anunciar Quanggoada Anunciar Quanggoada Anunciar Quanggoada Anunciar Cuque Cliente Cuque Cliente Cuque Cliente Cuque Cliente Pagueada Destruir Pagueada Destruir Pagueada Destruir Su출 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 pressa irum perda irum perda irum perda irum perda pesagero 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 즐거움 prazer 즐거움 prazer 보도하다 relatório 보도하다 relatório 변화하다 variar 변화하다 variar 광고하다 anunciar anunciar client client 파괴 파괴하다 destruir 파괴하다 destruir 수출하다 export 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 서두름 pressa 서두름 pressa irum perda irum perda 승객 승객 pesagero 승객 pesagero 개혁하다 reforma 개혁하다 개혁하다 reforma 개혁하다 reforma 개혁하다 reforma solido 단단한 solido 단단한 solido 경향 tendencia 경향 tendencia 경향 tendencia 경향 tendencia 도움 auxiliar 도움 auxiliar 도움 auxiliar auxiliar 도움 auxiliar Yeru Constitu Or Yeru 이� uraw moments Concsisten ky Consiste Toronada Discutir Toronada Discutir Toronada Discutir Toronada Discutir Formato 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 정갈 Mensagem 정갈 Mensagem 정갈 Mensagem 정갈 Mensagem Toronada Poluir Toronada Poluir Toronada Poluir 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 개혁하다 단단한 경향 경향 도움을 주다 도움을 주다 도움을 주다 로 이루어져 있다 Consiste 로 이루어져 있다 Consiste 토론하다 Discutir 토론하다 Discutir 모양 Formato 모양 Formato 정갈 정갈 Mensagem 정갈 Mensagem 더럽히다 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 munors 폭력이 폭력 e violento sidoada tentativa sidoada tentativa sidoada tentativa sidoada tentativa poamada conter poamada conter poamada conter poamada conter poida exibição poida exibição poida exibição poida exibição cozip insistir cozip insistir cozip insistir cozip insistir kuni militares kuni militares kuni kuni militares comu buhasha comu buhasha comu buhasha comu buhasha matematica gang as talk as aço voto chaka te joada contrasts te joada sidoada poamada poida exibição cozip insistir militares como borracha como borracha aço aço te joada te joada contrasts te joada contrasts 열망 ansioso ansioso te joada te joada tentares 근육 músculo 근육 músculo 근육 músculo 근육 músculo colo suta suta dhamart suta dhamart suta dhamart Il정 Kronograma Il정 Kronograma Il정 Kronograma Il정 Kronograma Hori Cintura Hori Cintura Hori Cintura 허리 cintura 만 veia 만 veia 만 veia 만 veia 벌다 ganha 벌다 ganha 벌다 ganha 벌다 ganha 앞으로 friends 앞으로 friend 앞으로 friends 앞으로 friends sindby mistério sindby mistério sindby mistério sindby 미스테리 열망하는 ansioso 할 작정이다 intentar 할 작정이다 intentar 근육 숱다 일정 cronograma 허리 cintura 허리 cintura man veia man veia 벌다 ganhar 벌다 ganhar 앞으로 앞으로 frente 앞으로 frente 신비 mistério 신비 mistério piso secretário piso secretário piso secretário piso secretário 공급 fornecem 공급 fornecem 공급 fornecem 공급 fornecem 돌아다니다 prembular 돌아다니다 prembular 돌아다니다 prembular 돌아다니다 prembular sin sin amarbo sen amarbo 편집하다 editas 편집하다 editas 편집하다 편집하다 editas 두려워하게 하다 ambrontas 두려워하게 하다 ambrontas 두려워하게 하다 ambrontas 두려워하게 하다 ambrontas 발명하다 inventar 발명하다 inventar 발명하다 발명하다 inventar 타고난 nativo 타고난 nativo 타고난 nativo 타고난 nativo 계획 project 계획 project 계획 project 계획 부분 sessão 부분 sessão 부분 sessão piso secretário secretário piso secretário 공급 fornecem 공급 fornecem 돌아다니다 돌아다니다 perambular 돌아다니다 perambular o n Ambrontar Balmengada Inventar Balmengada Inventar Ta-gon-an Nativo Ta-gon-an Nativo Que-we-que Projeto Que-we-que Projeto Buben Sessão Buben Sessão Sankida Andorinha Sankida Andorinha Sankida Andorinha Sankida Andorinha Gyeong-gwada Advertir Gyeong-gwada Advertir Gyeong-gwada Advertir Gyeong-gwada Advertir Bacta Quadra Bacta Quadra Bacta Quadra Buna Cultura Buna Cultura Buna Cultura Buna Cultura Tukwa Efeito Tukwa Efeito Tukwa Efeito Tukwa Efeito Biong Si Musum Musum oki Musum 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 Tukwa Vídeo nelsy Timmo grateful eli Tukwa Tukwa accordra Tukwa 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 Natureza Coruda Selecionar Coruda Selecionar Coruda Selecionar Coruda Selecionar Mengseada Jurar Mengseada Jurar Mengseada Jurar MENSEADA JURAR NANGBIADA DESPERDÍCIO NANGBIADA DESPERDÍCIO NANGBIADA DESPERDÍCIO NANGBIADA DESPERDÍCIO SANKIDA ANDORINHA SANKIDA ANDORINHA GENGOADA ADVERTIR GENGOADA ADVERTIR BACTA QUADRA BACTA QUADRA MUNA CULTURA MUNA CULTURA EFEITO 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 ELEO COMPESTIVEL 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 NATUREZA 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 CULTURA SELECIONAR SELECIONAR GORUDA SELECIONAR SELECIONAR MENGSEADA JURAR MENGSEADA JURAR NANGBIADA DESPERDÍCIO NANGBIADA DESPERDÍCIO driDÍCIU BILI DA PEDIRin poSTADO PIBILI DA PEDIRin poSTADO PIBILI DA PEDIRin poSTADO PIBILI DA PEDIRin poSTADO CH бан done DERROTTA CH sue DERROTTA CH gehen DERROTTA derrota 선거하다 eleger 선거하다 eleger 선거하다 eleger 기능 fusão 기능 fusão 기능 fusão 기능 fusão 보상료 joalheria 보상료 joalheria 보상료 joalheria 보상료 joalheria 거의 불폭구 거의 불폭구 거의 불폭구 거만한 고만한 Orgulhoso Gomanan Orgulhoso Gomanan Orgulhoso Zinzihan Serio Zinzihan Serio Zinzihan Serio Zinzihan Serio Kymcikhan Terrível Kymcikhan Terrível Kymcikhan Terrível Kymcikhan Terrível Muqi Arma Muqi Arma Muqi Arma Muqi Arma Pedir Pedir Empostado Pedir Empostado Chobusu Derrota 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 Kymcikhan 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 Terrível Kymcikhan Terrível Kymcikhan Terrível Muqi Muqi Arma Muqi Arma Kymcikhan Arma Kymcikhan Dong Idea 파�pen 방어하다 전자공학 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 자금 결합하다 junção 결합하다 junção 일어나다 일어나다 증명하다 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 색조 목구멍 글간다 눈물을 흘리다 수라스 눈물을 흘리다 수라스 눈물을 흘리다 수라스 눈물을 흘리다 강결한 브레이브 강결한 브레이브 방어하다 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 defender 전자공학 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 자금 Fundo Chagum Fundo Gerapada Junção Gerapada Junção Irenada Ocorrer Irenada Ocorrer 증명ada Provar Provar Sipcho 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 Sombra 목구멍 Garganta 목구멍 Garganta 눈물을 흘리다 Surar 눈물을 흘리다 Surar 능력 있는 Capaz 능력 있는 Capaz 능력 있는 Capaz 능력 있는 Capaz 정도 정도 Grau 정도 Grau 정도 Grau Grau 일반적인 General 일반적인 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 General Sona Lehey junior Sona Lehi Junior Sona Leue Junior 공무원 공무원 벌하다 벌하다 그림자 그림자 속삭이다 능력 있는 Capaz 능력 있는 Capaz 정도 Grau 정도 Grau 일반적인 Geral 일반적인 Geral Sonar-e-i Junior Sonar-e-i Junior 공무원 Oficial 공무원 Oficial 벌하다 Tenir 벌하다 Tenir 그림자 Sombra Sombra 를 통하여 Ao longo 를 통하여 Ao longo Sussurru 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 능력 Capacidad 능력 Capacidad 요구 Exigen 요구 Exigen 요구 Exigen 요구 Choco하다 Incentivar Incentivar Choco하다 Incentivar Chocoada Incentivar Chocoada Incentivar Geração Conduzir Conduzir Opinião Opinião Comer Compre 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 Sui Vergonha Sui Vergonha Quecoi Hane Disposto Quecoi Hane Disposto Quecoi Hane Disposto Quecoi Hane Disposto Gereótico Carreira Cegón Carreira Cegón 's Cegón 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 Carreira Cegón Bíjps Bíjps Cegón Bíjps Negar Exigem Chocuada Incentivar Chocuada Incentivar Sede Geração Sede Geração Iculta Conduzir Iculta Conduzir Egyen Opinião Egyen Opinião Kume 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 Suci Vergonha Suci Vergonha Kikoianen Disposto Kikoianen Disposto Cerro Kime Carreira Llebuina Negara 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 Negara